Então olha aí pessoal, motor finalizado já aqui ó, na base que eu mostrei pra vocês Se você olhar aqui ó, não tem nada soldado aqui, tá vendo? Fiz como se fosse uma braçadeira pra pegar por trás da polia que tava no motor aqui já Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos pra mais um vídeo aqui bem bacana Nesse vídeo aqui pessoal, tô com esses dois motores aqui ó E vou mostrar pra vocês como é que eu faço uma base de lixa nesse motor aqui, nesse outro aqui, beleza? Aonde não precisa soldar, tá pessoal? Você que não tem máquina de solda aí, não é necessário É aproveitando a própria polia do motor aqui já Esse motorzinho pessoal, tem duas ventoínas aqui que eu botei aqui ó, com uma fonte de 12 volts Se eu ligar aqui na tomada ó, e ela já ativa já, tá pessoal? Já fica rodando direto Isso pra esfriar o motor, porque eu passo horas aqui lixando os copos de vidro aqui que eu faço de garrafa de 1,5 volts Vou ligar o motor aqui agora ó É um lixo assim, tá pessoal? Fica bacana Então pra isso eu precisaria de dois motores, um pra lixa aqui e outro pra lixa mais fina Esse como já tá pronto, vou mostrar pra vocês a adaptação que eu estou fazendo ali agora, vamos lá Então olha pessoal, fiz uma adaptação aqui ó, vou desmontar tudo pra vocês verem como é simples aqui, como é que eu fiz ó Vamos desmontar aqui, vai demorar, vamos acelerar o vídeo bem rapidinho aí ó Olha aí pessoal, tirei aqui as quatro porcas aqui ó, estão aqui as quatro, tá? Olha que interessante ó, uma abraçadeirazinha, vou botar aqui E a outra ó, só isso pessoal, duas pedacinhos de chapa, vocês vão olhar assim ó, cortado assim Ok? Bem simples, pra que ela pegue no motor aqui ó, tá vendo? Pra que ela pegue aqui e encaixe Então aqui eu vou só puxar aqui ó E minha base é essa aqui ó, simplesmente assim Então sempre os motores vêm com essas bases aqui, então pra remover isso aqui é muito difícil Então é simples ó, peguei um pedacinho de madeirite, furei aqui, botei os parafusos ó Encaixei aqui, venho com essas braçadeiras que eu fiz aqui de uma chapinha de metal Bem simples aí, você vai fazer de acordo com o seu motor Vou botar aqui ó, ó Escolhe o lado correto que ela deu Já bateu aqui, tá vendo? Ela fica presa assim ó E a outra Então aqui, depois que trava, com o parafuso aqui, é impossível sair Ok? Deixa eu botar novamente Então olha pessoal, botei os parafusos aqui agora ó Vou apertar todos eles, tá? Eu aconselho você a utilizar aqui porcas de... Porca alto travante, eu tô usando a porca comum aqui Mas é a que eu tenho no momento, depois eu vou substituir, tá pessoal? Pronto, tá segurinho aí ó Você vê que tá com o tombo Aí você regula aqui que ela vai tirar o tombo, né? Vai regulando pro lado que seja melhor Ok? Pra tirar o tombo assim, você regula... Se o tombo tiver pra cá, você aperta aqui, vai apertando que você regula Pra tirar o tombo que fica assim O que é que eu vou fazer? Vou ligar o motor, como ele tá sem capacitor, eu tenho que dar uma ajuda nele aqui, tá? No momento eu estou sem capacitor aqui Ele tá preso aqui, tá? Vou dar uma rodada nele aí, vou ligar Você vai pegar a velocidade Tá vendo, pessoal, me interessa? Agora pra mim igualar agora o que eu faço Eu venho com a lixadeira aqui, ó Igual aqui, ó Tá bem alinhado agora, pessoal, ó Tá dormindo aqui, tá vendo, ó 100% alinhado Vira aí Deixa eu parar ele aqui, ó Tá com um tombinho de leve assim Mas é coisa pouca Então agora eu venho com a outra madeira aqui, ó Um outro compensado E vou botar ele aqui, ó Tá? Vou parafusar ele aqui agora Na outra madeira Vou ligar o motor novamente E alinhar essa outra parte aqui, ó Fiz uns furos aqui Pra esse cabeça de parafuso esconder aqui dentro Então vamos lá aqui, ó Vou pegar aqui um alicate de pressão Pra me travar ele assim Vou botar uns parafusos aqui agora Ó, vamos lá Vou botar uns parafusos aqui Já botei um aqui Vou travar o outro lado agora Tô fazendo isso aqui pra chegar mais fácil, né Pra não ter risco de ficar a madeira aqui Depois eu mostro pra vocês como é que tá ficando Olha aí, pessoal Ó, a peça já tá praticamente pronta já Você vê a facilidade que é pra tirar aqui Se você quiser só tirar os parafusos E eu puxo toda a peça Sem pressa de solda Nada, tá, pessoal? Então, ó Já alinhei aqui agora Pra me alinhar esse tombo aqui, ó Que tá assim Tá fazendo esse tombo aqui O que é que eu faço? Eu vou utilizar a máquina novamente Então vou ligar aqui o motor Tá vendo, pessoal? Então já alinhei o motor Falta alinhar um pouquinho mais Tá vendo, pessoal? Motor finalizado já aqui, ó Na base que eu mostrei pra vocês Se você olhar aqui, ó Não tem nada soldado aqui Tá vendo? Fiz como se fosse uma braçadeira Pra pegar por trás Da polia que tava no motor aqui já Ficou alinhadinho aí 100% Bacana Não tem vibração nenhuma Consegui achar um capacitor aqui Agora fiz uma ligação direta aqui Motor no capacitor Fio que vem da rua Junto com o do motor Direto no capacitor E fio que vem da rua Fora, tá? A ligação é sempre assim Vou ligar aqui pra vocês verem agora Vamos lá Deixa eu posicionar a câmera aqui Deixa eu ligar aqui agora o motor Não precisa mais agora Você dá arranque no motor aqui, ó Já vai direto Com o capacitor Tá? Ficou perfeito Não ficou com vibração, tá pessoal? Tá dormindo aqui o motor, ó Paradinho, tá vendo? Ó Então, ó Não tem vibração Beleza? Olha aí, pessoal Já fiz a parte aqui Todo montadinho Tá bem alinhado 100% Vou colar esse velcro aqui agora, ó Colar ele aqui As duas partes aqui Certo? Com cola de contato Depois que eu colar todinho aqui Eu volto com vocês Pra gente fazer um teste aí no lixamento Eu ia utilizar uma borracha Mas ia ficar muito flexível Essa borracha é muito mole Quando eu botasse o copo aqui Ia começar a querer afundar Então ia ficar bem ruim Olha aí, pessoal Colei aqui o velcro agora Vou agora cortar ele aqui, tá? Já secou a cola Olha que interessante Deixa eu ligar aqui o motor agora Pra gente alinhar bem rapidinho Essa parte aqui, né? Pronto Alinhadinho aí, pessoal Agora, ó Vamos pegar uma lixa aqui Pra nós lixar, ó Uma lixa normal aí Vou deixar lixo os vidros Segurou bem aqui Deixa eu alinhar bem ela aqui Vamos ligar agora o motor E testar, né? Esse balançado é da lixa mesmo, tá? A lixa ficou descentralizada É porque está vibrando, né? Deixa eu centralizar a lixa bem aqui Não tem vibração, tá vendo? E lixa, tá, galera? Lixa com força, tá? Fica, fica aí, pessoal Se gostou Compartilha, tá? Estamos juntos sempre aí O motor está rodando meio fraco Porque o capacitor já é velho já Parece que tem um capacitor maior, né? Está aí, ó É isso aí, pessoal Se gostou, compartilha Estamos juntos É show, papai? Ó Gostou dos detalhes aí? Tem nada saudade aqui, tá, pessoal? Ó Se quiser tirar aqui fora E continuar usando o seu motor É só saltar aqui, ó Essa dica vale ouro, tá, pessoal? Fica a dica aí Estamos juntos É show, papai? Quer aprender a cortar esses copos? Aí no canal tem também vídeo, tá? Simbora